The Last of Us The Last of Us, game que volta aqui no canal depois de aparecer no enredo com spoilers. Vídeo que assim como deu muito trabalho para fazer, o feedback e a satisfação foi enorme. E o jogo também ajuda nesse conjunto, porque ele é excelente. Mas chega de enrolar, deixa seu like aí, porque hoje vou mostrar para vocês algumas curiosidades de The Last of Us. Todo mundo sabe sobre aquela confusão entre a atriz Ellen Page e a Naughty Dog. Para quem não sabe, essa atriz interpretou a protagonista de Beyond Two Souls. Ela acusou a empresa de ter roubado a aparência dela para fazer a personagem Ellie. Só que não foi bem assim, quem interpretou Ellie no game foi uma atriz chamada Ashley Johnson. E por ela ser mais velha que Ellie, os produtores rejuvenesceram a aparência dela para criar a personagem. Agora sobre o nome, também tem uma explicação. Durante o desenvolvimento do jogo, o diretor do game chamado Neil Druckmann, com certeza eu falei errado, teve uma filha e ele queria chamá-la de Ellie. Só que a esposa dele não gostou muito da ideia e ele resolveu então dar esse nome para a personagem. Seu relógio está quebrado. Vocês sabiam que The Last of Us teria um cachorro que seria companheiro de Joel? Bom, essa era a ideia inicial antes do desenvolvimento do game. Só que a ideia acabou sendo retirada depois que um dos programadores deu um xilique histórico na sala de reunião. Ele falava que já não bastasse a complexidade do jogo e ainda queriam colocar um cachorro seria bem difícil. E depois disso a ideia foi descartada. O segredo da produção do jogo foi guardado a 7 chaves, tanto que nenhum outro funcionário da Naughty Dog, tirando aqueles que trabalharam no jogo, sabiam do desenvolvimento dele. Na primeira versão do jogo, antes de nenhuma atualização, quem jogou poderia encontrar alguns números de telefones ao longo do gameplay. Até aí tudo bem, só que algumas pessoas resolveram ligar para esses números e adivinham só, o número era de um disco sexo. Tudo na verdade foi um erro interno por parte dos designers que logo ficaram sabendo disso e lançaram uma atualização. A história do game foi baseada na história entre Drake e Tenzin de Uncharted 2, só que adicionando um mundo pós-apocalíptico. Vocês sabiam que a Sony já registrou os nomes The Last of Us 2 e The Last of Us 3, apesar de ter feito o jogo sem pensar numa continuação? Bom, até mesmo os produtores já falaram que por enquanto não pensam em nenhuma continuação, mas na minha opinião é mais que óbvio que vai ter uma continuação sim. Ela a princípio seria uma personagem coadjuvante e você teria apenas que cuidar dela durante o gameplay. Só que como o diretor do game tinha um projeto bem ambicioso, o maior desafio da equipe de produção foi criar vida na personagem e uma personalidade humana para ela. Assim como a equipe de desenvolvimento do Dead Space se inspirou em pessoas mortas para criarem os monstros, A Nautidog fez várias pesquisas sobre doenças e epidemias para criar o clima do jogo. Realmente os caras não brincam em serviço. Como eu já falei no vídeo enredo com spoilers, o fungo da história do jogo realmente existe e eu cheguei a explicar sobre isso. Vou deixar na descrição um link com um documentário sobre esse fungo, então depois que acabar o vídeo passem lá porque é bem interessante. Agora para finalizar gostaria de elogiar a dublagem do jogo. Antes de lançar o game já teve alguns jogos dublados e realmente eu e várias pessoas não gostaram. Eu até cheguei a torcer o nariz quando fiquei sabendo que o jogo seria dublado, mas quebrei a cara, realmente ficou muito foda. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não. Tem uma notícia interessante para você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega para fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço ajuda de vocês na divulgação dele. Deixe aí no seu like, comentário e favorito. E se não está inscrito no canal, se inscreva aí, ok? Me sigam aí nas redes sociais, os links estão aí na tela e também na descrição do vídeo, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até mais! Um grande abraço, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!